No ar, a campeã de audiência Vem aí, a São Clemente Sai da frente! Lá vem São Clemente! De todos os amores que eu tenho São Clemente, a minha maior paixão Tô bom a peça! Horário nobre, ligue a telinha Lá vem São Clemente, chame a vizinha A minha escola, nos braços do povo Vale a pena ver de novo Horário nobre, ligue a telinha Lá vem São Clemente, chame a vizinha A minha escola, nos braços do povo Vale a pena ver de novo Mas corre, qualquer nó que ela jamais começa Um clima envolvente quando no ar Drama, comédia, suspensa e amor A audiência aumentou Vai ter de existir, dar o que falar Tô certo ou tô errado, quem pode provar? Não é brinquedo não, enxala Cada mergulho, cada mergulho é um flash Congela, o buco-buco é geral, Gabriela Meu coração disparou, a verdinha tá passando Tem cheiro! Tem cheiro de grado e canela no ar Cada mergulho, cada mergulho é um flash Congela, o buco-buco é geral, Gabriela Meu coração disparou, a verdinha tá passando Tem cheiro! Tem cheiro de grado e canela no ar Sou brasileiro! Sou brasileiro, notereiro, sonhador Vale tudo no jogo da vida Celebridade eu sou Tem Saramandaia, eu vou o que vou Em nossa sucupira, nada mudou E saura o mundo conquista E a trama só começou São reis e rainhas, heróis e vilões Autores que mexem com a nossa emoção Frissão nacional, na frente da televisão Horário nobre, ligue a telinha Lá vem somente, chame a vizinha A minha escola, nos braços do povo Vale a pena ver de novo Horário nobre, ligue a telinha Lá vem somente, chame a vizinha A minha escola, nos braços do povo Vale a pena ver de novo Corre a motel, já vai começar O clima envolvente rolando no ar 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 Cada mergulho, cada mergulho Cada mergulho é um crash Congela O bubu, 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 bubu Gabriela Meu coração disparou O clima envolvente rolando no ar 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 Longe o braço, eu não vou...